O vereador Paulo Miranda lamentou que a locomotiva Maria Fumaça do Parque do Itaim será exposta em Tremembé, ao invés de ser usada para recriação aqui na cidade. Ele aproveitou a participação da prefeita em exercício, Adriana Mussi, para fazer essa cobrança na sessão do dia 11. Nossa Albaté, nossa cidade, é uma cidade cheia de cultura, bacana. Agora, gente, a única Maria Fumaça que nós temos foi para Tremembé. Vai ficar lá, na praça, lá em Tremembé. Não, que Tremembé não mereça. Merece, mas podia deixar lá no nosso, aonde estava, botar para funcionar, para criançada. É a nossa cultura, né? E vai lá para Tremembé. Eu não sei quem que fez esse acerto, deve ser, não sei quem foi, mas é lamentável isso aí. Beleza, fica de olho na Maria Fumaça, hein?